É onde a gente tira o alimento para sobreviver, da onde a gente tira, porque a gente está trabalhando de roça e para eles fazerem uma corra dessa, meu Deus, por que, Senhor? Por que eles fizeram isso? Olha aí, ela chorando, porque é muito triste. Presidente, estou aqui na comunidade, na casa do presidente, nós estamos esperando a decisão de vocês mais rápido que possível, porque nós estamos em uma agonia muito grande e é o que nós precisamos dessa decisão de vocês, mais rápido que vocês puderem por nós, porque nós não podemos fazer nada até agora, mas nós vamos pegar a decisão nossa mesmo para nós ir lá, nós mesmo, senão vocês vão mandar para nós mais rápido que possível, como nós estamos precisando. A gente, aí depois vocês dizem que eles não são do lado dos ricos. Olha aí, cara, gente, não é escuta. É um derradora que você quer ver que é uma casa, vamos lá derrubar a casa. Estão disparando as nossas safadas, ameaçando nós aqui. Estão lagos. Nós não dorme mais, por que? Estão vigiando dia e noite com drones, estamos assustados, estão ameaçando o presidente Tem uma turma de dia vigiando e outra de noite, ninguém dormiu mais aqui desses dias para cá Estamos desesperados pedindo socorro, que as autoridades tomam mais rápido as providências Porque eles estão com segurança armada O pessoal dos direitos humanos em ERA aqui disse que não é para nós ir Porque é sujeito, eles até nos matar Então nós estamos pedindo pessoal, socorro, mande a polícia ambiental, mande o que for, o que for